o mês vai ter um filme aí para assistir a ideia eu coloquei alguns que eu acho que é mais interessante assim né para galera então galera se falou assim a faltou esse faltou aquele então o pessoal comenta aí com a gente depois é claro só deixa nos comentários e sem mais delongas vamos lá para o primeiro então cara já agora pertinho aqui fevereiro certo pertinho fevereiro a gente vai ter morte no lilo para quem não acompanhou aí já teve um primeiro filme do Kenneth Brang aí que foi o assassinato no Expresso Oriente que é bem aquela cara assim sabe de história da que é um livro né da Agatha Christie né aquela coisa de investigação tudo cara eu acho muito 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 legal assim porque eu cresci tipo lendo Agatha Christie o caso dos dez negrinhos aquela parte de identidade e meu esse filme vem vem arrebentando eu coloquei no pôster aqui ó é são tantos nomes que vão estar nesse filme Galgador sabe foi igual o primeiro tem um um grande elenco né eu já vi aí a Galgador já falou caramba já se prepara que deve ser coisa boa eu gosto dela para caramba acho ela uma ótima atriz cara ser coisa boa hein para ser mais exato aí ó 10 de fevereiro de 2022 ah e se eu for ficar lendo todo mundo que vai participar desse filme aqui a gente vai ficar até amanhã mas ó tem alguns nomes aí ó tem o Kenneth Brang que faz o o inspetor tem o Armie que é o 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 que é para alguém se alguém se não lembra dele ele é o diretor do Thor ele faz fez filme filmes clássicos aí fez o Hamlet fez o no Dunkirk aí do Nolan ele tá atuando né então cara acho que a primeira dica aí acho que de fevereiro né que é um mês diferente né que começou aí com Deadpool que de fevereiro nunca teve grandes estrelas né então teve um teve um vazio aí morte no Nilo a indicação deste mês aqui mano chupa bacana esse daí eu não não conheço mas se tá aqui nas dicas do canal início pop com certeza assistirei é isso eu acho que é um dos filmes que você vai gostar desses filmes de investigação é bem legal cara eu eu curto muito legal e o próximo mano o próximo é um aqui que a cara vixe Maria esse daí cara esse daí a expectativa é altíssima hein cara você é louco tô 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 empolgadaço hein empolgadaço The Batman 4 de março de 2022 espero que não mude né meu espero que tá bendita na pandemia aí porque não mude nada mas esse filme aí cara eu tô com grande expectativa eu acho que vai ser é que é complicado o que eu vou falar agora cara mas eu eu acredito que vai ser o filme o melhor filme de todos do Batman caracas porra né inclusive da trilogia do Nola do Nola né mas eu ia falar o nome do ator lá fugiu o nome do Chris Bale isso do Chris Bale pra mim vai ser melhor cara porque pra mim vai ter uma uma pitada investigativa aí que eu acho acho que vai ser bem assustador cara e eu acho que o Robert Petson aí vai surpreender muita gente cara a galera vai conhecer realmente aí o Robert Petson que não é somente aquele cara do do daquele filme do Crepúsculo do Crepúsculo cara eu até esqueci o nome eu nunca assisti aquela porcaria lá então acho que a galera vai se surpreender acho que vai ser muito top cara é eu assim não preciso nem falar né eu já postei várias fotos lá no Instagram eu tô estudando pra pra gente falar desse filme aí eu acho que assim é ele vai adaptar algumas HQs que eu gosto muito que a Batman 1 que mostra ali o início do Batman sabe que é o Batman aprendendo essa o detetive aquele negócio de pular pros prédios tal aí vai pegar mais uma revista que se chama Batman silêncio que é um meu muito legal que mostra esse lado investigativo do Batman mais uma revista aí também que se chama o longo dia das bruxas sabe todos esses daí tem no HBO Max se o pessoal quiser assistir todas essas histórias tem aí e eu acredito que vai ser ser bem isso daí cara vai trazer sabe o Batman o Batman mais investigativo sabe a gente vai ter um charada vai ter o vai ter o quem mais meu Deus vai ter o Coringa o Coringa não vai ter o Pinguim vai ter uns personagens assim cara diferente né a mulher gata aí né que a Zoe Crabby viu eu assim a minha expectativa é muito grande pra esse filme sabe acho que é legal é saindo desse universo aí né que a gente tem lá da Liga da Justiça né sim é um mundo apartado né é cara vai ser algo ali tipo foi o filme do Coringa sabe uma história isolada talvez no futuro ele se conecte com o Coringa mas eu acredito que vai ser tipo vai ser o primeiro Batman investigativo que se teve no cinema sabe vai ser um filme massa assim e e até porque cara ó Matt Reeves né que é o diretor desse filme até separei uma colinha é cara ele fez Cloverfield que é um filme que eu gosto muito que é um aqueles filmes de estilo de câmera tal que só no finalzinho mesmo você vê qual que é a do monstro né e também ele é o cara que moldou o planeta dos macacos ali né que fez planeta dos macacos o confronto e depois fechou a trilogia aí com o planeta dos macacos a guerra né que é um baita diretor cara fez o deixe-me entrar também que é um filme de vampiro olha a minha minha expectativa pra esse filme aí é muito grande cara é muito grande mesmo é eu acho que esse filme aí vai arrepiar cara vai ser muito top é cara e março né já posso chamar o próximo opa manda bola aí cara chama o próximo aí e março vai ser acho que a DC vai ter tem dois filmes no ano esse é o primeiro grande o segundo não sei é uma incógnita mas março né cara março é o mês da Marvel né cara a Marvel já vem aí é várias pessoas me perguntando ah você vai assistir Morbis tal falei não Morbis era pra ter saído agora em janeiro mas eles alteraram a data e o Morbis aí foi pra 31 de março cara 31 de março 31 de março e é um você não assistiu ainda né o Venom né não ainda não cara o Tempo de Carnificina né isso eu tô até com a camisa dele aqui hoje aí ó Venom Carnage eu assisti cara só fazendo um parênteses cara eu sei que aqui é filmes do cinema mas pela data me chamou atenção né é 31 de março né 30 de março até para critério de conhecimento da galera aí é a estreia do Cavaleiro da Lua hein lá no Disney mais Boa ah então você já vou fazer um gancho aí daquele que você gosta próxima live nós vamos falar das séries que vão estrear esse ano aí a gente vou definir um critério com você se a gente vai pegar só as séries novas ou você vai colocar tipo ah vai ter a temporada nova de Cobra Kai no fim do ano mas a gente vai definir se a gente fala só as séries novas ou das novas temporadas que voltam também beleza na próxima reunião de pauta a gente define isso daí beleza mais show já fez um ótimo gancho aí e aí então de Morbius a expectativa aí é grande, baixa, quer dizer então cara, Morbius assim ó o diretor é o Daniel Spinoza aí uma curiosidade né ele com esse nome é um sueco né cara ele assim ele fez o Protegendo com o Inimigo não sei se você já assistiu esse filme não não, eu acho que não pelo nome esse eu não lembro é, que é um filme com o Denzel Washington lá e o Ryan Reynolds né cara, assim, a minha expectativa é lá ah já, já assisti já 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 assisti e você gostou? muito bom gostei cara, gostei é, então é que cara, filme do Denzel Washington dificilmente eu não gosto cara eu achei ele um baita ator cara então mesmo que tenha alguma coisa ruimzinha eu acabo relevando aí por causa do Denzel Washington é, então então ele já é um diretor assim que ele é novo mas que já trabalhou com atores experientes né cara e aí esse filme aqui putz né cara o Jared Leto acho que não precisa é, apresentação um baita ator ganhador de Oscar já né pelo Covid Compros Dallas lá é eu tô muito assim vendo como esse filme vai se encaixar dentro do MCU né já tem o a gente já sabe que vai vir né o Blade né que tem um Marshall Allali lá a gente tem o Morbos que é um vampiro né que o Blade tá nas HQs ele vai caçar ele a gente sabe que o Abutre tá nesse filme aí porque já teve imagem parece que saiu no trailer né então ele é do universo do Homem-Aranha eu quero ver onde que vai se encaixar eu tô muito curioso pra ver esse filme e também na nas animações né do do Homem-Aranha o Morbos é um dos inimigos né do Homem-Aranha né cara acho que naquele Homem-Aranha lá de na década lá de 1990 o Morbos é um dos inimigos lá né o Morbos o Crave então acho que os caras devem adaptar alguma coisa aí né é exato e aí assim né até teve uma pergunta aqui do do Ayrton Lima aqui Marvel ou DC tem muita gente que leva essa rivalidade a sério é cara tem que levar porque assim é igual você falou né na década de 90 isso daí assim é tão interessante porque aquele desenho do Homem-Aranha lá ele não poderia ter tipo violência essas coisas até eles colocaram que o que o Morbos ali ele não mordia né ele tinha um negócio na mão assim que ele tirava o plasma das pessoas né e ali apresentou o Morbos pra muita gente né então você vê né porque que uma galera né igual tem essa rivalidade mas porque que a Marvel tá na frente né porque você vê esse próprio filme do Morbos aí você vê né igual você falou o Morbos ali ficava meio que um vilão ele vai aparecer já aqui meio que como um vilão um anti-herói que já falou com a Butri a gente sabe que ele tá no universo do Venom né que ele faz uma brincadeirinha lá ah eu sou o Venom tal então você vê como esse universo né ele vai ficando coeso né não tem muita ponta solta né e é muito legal isso né cara então cria uma expectativa né se fosse um filme né assim Coringa é um filmaço cara Coringa é um filme espetacular é muito bom Coringa mas ele não é um filme do universo DC ele é um filme do Coringa pronto né e os filmes da Marvel são filmes do universo Marvel né que é do do MCU que a gente tanto fala né do universo cinematográfico da Marvel né cara então cria-se uma uma grande expectativa aí sim deixa eu só dar um pitaco aí de Marvel versus DC aí né que a galera eu não sei porque que tem essa essa rivalidade que eu acho isso daí muito bobo por que cara eu cresci curtindo tudo cara eu gosto dos dois universos pra mim eu nem sabia que o que era DC o que era Marvel pra mim era tudo super herói eu assistia Liga da Justiça e ao mesmo tempo assistia X-Men que eu curtia pra caramba ao mesmo tempo gostava muito ali de da Homem de Ferro de Thor então pra mim nem tinha essa divisão tá pra mim sempre foi super herói sempre gostei muito né e só que agora vamos lá vamos lá aí é Rodrigão adulto falando cara qualidade Marvel e DC aí eu o que eu falo né universo cara não dá pra comparar universo a Marvel é o que você falou a Marvel tem um universo é tudo conectado é outro mundo é infelizmente assim né pra quem é apaixonado aí pela por essa rivalidade aí a Marvel tá muito acima da como o universo tá muito à frente da DC agora qualidade de filme então putz principalmente a gente conversou sobre isso você vê o rapaz perguntou aí e a gente tinha falado sobre isso acho que não sei se foi hoje ou se foi ontem que eu assisti Aquaman e assisti novamente foi hoje né e eu assisti novamente Liga da Justiça né cara Liga da Justiça eu gostei bastante né nem nem quero comparar com nada da Marvel né porque não não faz sentido ficar comparado ah é melhor é pior não eu gostei mas cara na boa o Aquaman putz eu gosto muito do ator lá do Jason Momoa mas cara é muito ruim bicho é muito ruim o filme em si é muito ruim a história nota 5 mas a produção cara é é abaixo de 5 enfim é só pra complementar aí a a pergunta aí do nosso do nosso telespectador o do nosso amanhã o o o o o o o E aí